Caros Florianetes, já são mais de 4 mil pessoas infectadas pelo coronavírus no Brasil. 141 pessoas já morreram. A Organização Mundial de Saúde recomenda o isolamento social. Estamos aqui para afirmar que em Floriano continuará até 13 de abril. Em relação à rede municipal de ensino, as aulas estão suspensas até 30 de abril. Estamos juntos nessa missão. São medidas duras, mas necessárias, porque nada é mais importante que a vida. Fique em casa, porque é um lugar seguro.